Música Mercado imobiliário no Acre registra queda no preço de imóveis e de aluguéis. A crise econômica e os critérios mais rígidos na concessão de financiamentos são os principais responsáveis pela depreciação. Em qualquer bairro, em qualquer rua de Rio Branco, não é difícil encontrar placas de vende-se ou aluga-se. O mercado imobiliário local não vive mais a realidade dos últimos seis anos, onde casas e apartamentos valorizaram em até 300%. Hoje o preço dos imóveis caiu de 30% a 40% e o aluguel também teve queda de 10% a 50%. Se o valor dos imóveis caiu, esse é o melhor momento para quem quer investir. Mas quem for comprar imóvel para alugar depois, precisa estar ciente de que essa é a hora do locador. Com tanta oferta, dependendo da situação, quem aluga é que diz até quanto pode pagar. Hoje tem muita oferta, então você consegue procurar, exigir de um proprietário da imobiliária sempre condições melhores, barganhar o preço. A queda nos preços dos imóveis, segundo o administrador Jurilande Filho, se deve a dois fatores preponderantes. O primeiro é a crise econômica que freou o consumo, impedindo novos negócios em compra e venda. E ainda, os critérios mais rígidos adotados pelos bancos para os financiamentos. Houve uma redução significativa de crédito pelos bancos e ocorreu num momento em que existia muita oferta no mercado, muitas construtoras com imóveis novos e isso deu uma travada no mercado muito grande. Para quem quer vender, o momento seria de aguardar um pouco, a não ser que tenham necessidade de vender, sabendo que vai ter que abaixar o preço de 20% a 30% do valor do seu imóvel para conseguir efetuar essa venda. Música 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 Música